Gosto de sair por aí Gosto de xeretar todas as portas que encontro E de rolar Na relva macia dos jardins Como cão vagabundo sem nenhum rumo Cachorro velho da rua Machucado na pata Para sempre Viralata Gosto de sair por aí Como cão vagabundo Sem nenhum rumo Sem nenhum rumo Gosto de beijar todos os pezinhos que passam Nas casas e garotas A maravilhosa arquitetura Como cão vagabundo sem nenhum rumo Cachorro velho da rua Machucado na pata Para sempre Para sempre Viralata Gosto de sair por aí Gosto de sair por aí Como cão vagabundo Sem nenhum rumo Sem nenhum rumo Sem nenhum rumo Gosto de beijar todos os pezinhos que passam Nas casas e garotas Gosto de beijar todos os pezinhos que passam Como cão vagabundo Com cão vagabundo sem nenhum rumo Cachorro velho da tua rua Machucado na pata Desde sempre Viralata 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 Teu viralata 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 Viralata